A primeira parada do ministro foi em uma das maiores centrais de sêmen bovino do Brasil Ele conheceu as instalações e conversou sobre o setor com representantes da empresa O país insemina atualmente cerca de 10% do rebanho em idade reprodutiva E se aumentar o investimento na área, o país tem muito a ganhar Claro que o ministério pode e deve contribuir e tem que contribuir Até porque nós inseminamos 10 ou 11% só das matrizes brasileiras Então nós temos um mercado potencial fantástico E eu digo assim, se nós dobrarmos a inseminação Nós vamos liberar para a agricultura alguns milhões de hectares de terra Simplesmente porque vamos produzir mais e melhor É importante andar em conjunto os dois lados Não tenho a menor dúvida, nós nos necessitamos juntos A segunda visita do ministro da agricultura aqui em Uberaba foi no sindicato rural da cidade Aquele recebeu uma pauta de reivindicações de produtores de leite de Minas Gerais Pecuaristas e representantes de 45 sindicatos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Participaram da reunião Juntos, eles são responsáveis por 30% da produção de leite de Minas Gerais E 10% da produção brasileira Entre os principais itens, o mais polêmico é a proibição da importação de leite Soja muito caro, milho chegou a quase 50 reais E aí por alta de preço vem o governo e libera a importação de leite em pó Que isso transtornou a cadeia Porque os custos não diminuíram E o leite baixou muito o preço Então nós tivemos uma oscilação praticamente quase 100% Em um ano de preço chegar a 2 reais Depois volta para quase 1 real Segundo o ministro da agricultura, a importação só é permitida dos países do Mercosul Já foi feito um pedido para verificar se o Uruguai está enviando mais leite do que produz Nós temos que apurar O Ministério da Agricultura já abriu um painel Uma verificação do leite que foi importado no ano passado Principalmente do Uruguai Que foram volumes, pensamos nós, muito superior até à capacidade que eles têm de produção Mas nós temos que seguir o caminho normal de toda a burocracia E o Ministério da Agricultura já pediu a CAMEX, que é o órgão que regula isso De fazer uma investigação Comprovado que o Uruguai usou de subterfúgio para trazer leite para o Brasil Aí sim nós podemos retalhar, chama o termo correto Nós podemos colocar cota ou até deixar de importar leite deles nesse período Outro ponto abordado no pedido foi a criação de um fundo de estoque Que Maggi descartou Já em relação a maior estabilidade do preço pago aos produtores de leite O ministro prometeu diálogo com a indústria Para mim a saída do problema do leite vem de dois caminhos Um é ampliarmos a nossa produção e nós irmos para o mercado internacional Que é o mercado mais aberto, não é um mercado muito exigente em questão de sanidade Como é o problema de carne, por exemplo Esse é um caminho Outro caminho é termos na indústria de leite junto com o produtor Uma política mais duradoura de preços médios durante o ano E não deixar com que haja muita oscilação da forma como está De fato, quando os preços não forem remuneratórios Não há entusiasmo Ninguém quer ficar ou deve ficar em uma atividade que não gere recursos Não gere dinheiro Nem as filantropias hoje trabalham mais sem ganhar nada A carta ao governo federal trouxe ainda a inclusão da assistência técnica Como política pública E créditos específicos para o mercado leiteiro Inclusive para a produção de silagem Nós queremos mais crédito específico para a cadeia Nós temos a silagem que foi comentado aqui Brete, balança Não tem como você evoluir na genética Sem você ter a estrutura para poder evoluir Ter veterinário, ter a segurança do trabalho A segurança do animal, o conforto animal Isso é fundamental E nós queremos linhas de crédito específicas com prazos Que condiz com a atividade mais longos E com juros subsidiados, se for possível Nós já anotamos esse pleito Eu penso que é possível, sim De criarmos um mecanismo para fazer com que haja um crédito especial para a silagem Pelo que foi descrito aqui Alguns produtores poderiam fazer isso em um volume maior Com custos mais baixos e vender para aqueles que não têm máquinas E que têm um custo maior Eu sei que silagem é um custo elevado Para se fazer em grandes volumes Poderiam ficar mais baratos Gostei da sugestão Vamos levar para estudar isso no Ministério